Música Bienvenidos a Youtube, estamos de volta com a Copa do Mundo do Gurtão International Superstar Soccer 64 Hoje é a grande final deste glorioso campeonato E é isso aí, o Alja é campeão, os dois times dele foram para a final Opa, todo mundo Bom, pode prosseguir Obrigado Pode prosseguir Alemanha e Itália vão se degladear aí Nessa partida que promete altas emoções, grandes lances Várias jogadas bonitas E quem sabe vários gols aí para entreter a galera Que está aí nos assistindo neste momento E vamos que vamos começar aí Quem você aposta, o Léo? Quem você acha que vai ganhar? Quem você aposta que vai ganhar? Acho que da Alemanha Também acho que da Alemanha É, também acho que a Alemanha vai ganhar Que a Alemanha é o melhor geral, né? Mas vamos lá Não está nada definido, né? Autoriza o juiz E começa aí a grande final da Copa do Mundo do Gurtão Quem será a grande campeã? A Alemanha ou Itália? Itália ou Alemanha? Oi Ou o Léo Que ele é campeão O Léo ou o Léo? O Léo já é campeão Agora só falta saber qual é a bandeira que vai representá-la aí Como vai consagrá-la como um campeão definitivo Se o troféu fosse realmente o que eu falei em off, né, cara? Eu estava feliz Verdade, né? Olha lá, olha lá, a Alemanha é boa A gente tem que ganhar o primeiro vídeo E pagando já mergulho pra fazer isso A gente foi chamar Foi chamar Perguntando se chama As pessoas Para o campeonato Bem picotada aí que você falou Não, eu estou falando É o É lá no primeiro vídeo Eu falei o prêmio Quando a gente falou sobre Mais pessoas no campeonato Que eu estava vendo lá o Os times ainda Pô, não lembro, cara Quando a gente estava vendo o time Faz muito tempo já Não lembro Quem ganha, ganha o troféu O cara falou no vídeo O cara amou errado É só dar um pii É, vai ter que rolar o pii É um privilégio que A gente não tem na live Então, tá bonito Lá vai carbone Para o ataque Mas cega faz o corte Jogo de cabeças aí Mas na live Ela viu alguma live Na cara A gente não sabe Ah, sei lá O Elf fala muito alertamente Durante a live É Ah, mas eu nem Eu nem me incomodo Mais em Ter que censurar nada Já deve ter tudo desbloqueado mesmo Quem quiser ver Foda-se É E gravar o Claybo Galpando Já estou fudindo mesmo É Já está na merda Foi o que ele falou Lá quando a gente gravou O podcast sobre Pokémon Lá no Taverna Tem coisa lá no meu canal Que nem devia postar Nem devia ser postado Mas eu postei O que é um pedo Para quem já está cagado, né? E lá vai Currate Ali para o ataque Ele vai chutar Spalma o Pagani Ele insiste no ataque Tocou para Siek Para Cole Spalma novamente o Pagani E a Itália vai tentando Se recuperar Mas Cole faz o corte Lá vai para Siek Tipo é Currate Tentou voltar Mas voltou para ele de novo Tipo Boomerang E lá vai Pássaro Indo em direção A grande área Ali da Alemanha Mas acaba recebendo A falta Boomerang Por Claude Galfano toca para trás Para Zappa Volta para Galfano E outra falta Em cima de Galfano E os dois estão discutindo Ali Mas o Jogador alemão Já ignorou ali Lá vai Pássaro Perdeu a bola para Carrolde Que estranho Correio Nossa Eu já vi na vida Nossa Vai descer Zappa Vai para Pássaro Prêmio ali Lançou lá na frente Para Carboni Cabeceou para quem? Para Alemão Claro Boc Perdeu a bola para Desimone Lançou para Carboni Agora tocou certo Estão indo Na correria ali Mas Acabaram sendo alcançados Ali para o zagueiro Da Alemanha Perderam a bola E já houve um roubo Ali por parte de Estrange Lançou para Clayman Lá pela lateral Ah é Eu queria Eu queria corrigir uma besteira Que eu falei em um vídeo passado Eu nem lembro qual foi Eu nem lembro se o vídeo foi pro ar Mas eu acho que foi Esse vídeo foi pro ar Nesses aqui da Copa Que eu falei que o International Tinha virado FIFA Eu errei completamente Virou Pássaro Que o International virou Wing Eleven E o Wing Eleven virou Pássaro Exato Que era da Konami É Que era da Konami O FIFA sempre foi FIFA Sim Então tá aí O General já Se Regenerou aí Me corrigindo Que eu falei uma dúvida Cara O melhor FIFA que eu joguei Foi o FIFA 98 Porque tinha futebol de salão É Se eu não me engano Era do Do Mega Drive Era do Nintendo 64 Nintendo 64 Ah é 98 era do Nintendo 64 É que tinha os do Mega Drive Que eram maneiros Tinha Tinha Mas aí Mas tinha só 94 95 É Isso aí Ih lá vai Carbone Ele vai chutar Spam É o goleiro Alemão Lá vai Pássaro Insiste a Itália Faz o cruzamento de novo Aqui que sobe Boque Sobe Pra fazer o corte E lá vai Zapa Itália Continua acreditando E Wagner Decola como foguete Para agarrar a bola Ali Mano Esses caras Botassem futebol de praia Daqueles antigão Que tinha aqui no Rio Que era 11 jogador Mesmo na praia Nossa Não Não é que tipo Esse era o futebol de praia O de hoje é Beach Soccer Que é um Que é só um pouquinho Jogador Mas essas coisas Mas o futebol de praia É uma doideira Tinha os times Competia tudo Flamengo Vasco Foi subcategorizado Tinha competição séria Dessa porra É E lá vai Antes eles eram Time de Time de Canoagem Depois tinha o time de Futebol E teve a grande época Do futebol Que é praia E é fim De primeiro tempo Porque tinha porradeira O caralho Juiz Errico O palhaço Zero a zero Para a Alemanha E para a Itália Uma partida bem travada Com algum susto Por parte de ambos os times Tá bonito Tá maneiro Mas vamos ver se As coisas vão começar A esquentar aí Nesse segundo tempo Porque o jogo Ainda tá um pouquinho Travado Então vamos lá Vai ter antes Uma substituição aí Por parte da Alemanha A Alemanha tá fazendo Uma grande manutenção Aí no seu time E tá postando as fichas aí A Itália também não fica atrás Já fez uma troca Então gente Acabamos voltando aqui A transmissão Tivemos problemas técnicos Aqui Na verdade é o Skype Que foi um grande Filha da puta Que nos prejudicou Aqui Eu tenho que mandar de novo O link aí Cara Ih eu tenho que mandar o link Mas é um link Eu mando aí É o mesmo Então mandei Aqui tá vivo E é falta Vamos ver no replay Se você lança para cartão aí Parece que vai ter cartão aí E agora O que vai ser E agora o que vai ser E é cartão amarelo Para PAB O que vai ser É os animos estão começando a ficar Mais aflorados aí Segundo tempo de De final De copa do mundo do portal Esse cara fica animado E eu começo a soltar flores Aja coração Vamos que vamos Zero a zero Itália e Alemanha Vamos lá Graziando pela lateral Vai fazer o cruzamento De rasteirinha O goleiro de pau E Gol Todo mundo errou Olha aí Da Itália Galfano Ó Deu um toquinho ali O goleiro de pau Chega ele de carrinha Fez o gol Eu vou ficar feliz Se tiver gol do Carbone Vamos ver né Vamos ver Foi difícil para ele chegar Cabelo branco lá Era fan Carbone 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 Lava goeta Lançou lá na frente E foi para a Corret Só foi para ele Como todas Como todas O que é isso? Os jogadores? Na sua mente? Aqui no Hot or Not E lá vai Rígio Tá indo em direção a área De verdade ou é só na sua imaginação? Gazela faz o lançamento E a Alemanha consegue se defender ali Vai de Simone Olha o perigo Segue, chutou ali, bateu em carbono Bola quicou ali nele Mas... Bom, acabou voltando pra Itália de qualquer forma Mas já estão no meio de campo Mais atrás ali, agora pra Carbone Voltou pra Rígio Tocou pra Galfano, o autor do gol Tentou voltar ali, estão se enrolando ali E sobrou pra Rígio Tentou pra Carbone, mas o Jogador da Alemanha fez o corte ali É mais Schindel Galfano fez o corte novamente Schindel de novo Tá indo pro lateral Já fez o cruzamento Quem é que vai subir? Quem é que vai subir? Pagane Pega a bola antes que Deu para o atacante alemão Fazer o chute E agora O jogo tá se concentrando mais no meio de campo Esse Mônio pra Curiúto Zapa Prêmio ali Vamos lá Claro, hold Lança lá na frente pra curte Deu certo Tá indo lá no ataque Ele vai chutar E o goleiro Palma O goleiro Pagane Uma jogada de perigo Amanhã é que horas É cinco horas Se não me engano Cinco horas Ah, eu não sei Mas eu com certeza Vou acabar escutando o jogo É Eu gosto que é a fanfest Ah, vai Prêmio Se é que Ah, então vai entrar fazendo fanfest em São Paulo? Ah, vai Curte E acaba sendo porrada ali O juiz não deu nada É, aqui no Rio vai ser Aqui no Rio vai ter Só que Vai ter músico, caralho Essas porra aí E lá vai China pra lateral Vai fazer o gozamento E cabecei GOOOOOOOL Na Alemanha Curre de cabeça Aproveitou a oportunidade E não deu chance pra goleiro O que eu tava falando antes Eu tava falando de futebol de paia, né Do negócio cair Eu também ia dizer que O que é legal, né É porque na época Eu não precisava pagar ingresso, né É na praia Só você vai ficar vendo E lá vai Curre de novo Pra Schindel Vai fazer o cruzamento A qualquer momento O Scruz Quer que sobe VIXI Vai desce mole A Curre Pab Vou lá pra Riggio Sobrou pra Goethe Lançou na na frente De Simone Agora estão se enrolando ali Com quem vai ficar a bola Vamos ver Ficou pra Rilke Mentira Agora ficava com os italianos Graziano Mentira Agora a bola foi pra trás Mentira Não, mas é engraçado, cara Eu tava vendo ontem Acho que um negócio lá Na página do Romário Que ele falando lá Do negócio da FIFA Ter botado comida estragada, né Com o pessoal que era Apoiador Aí Tinha um comentário de um maluco E você ainda se E seu partido ainda se move Com o PT, né É o caralho, cara Absurdo Eu vejo as fotos No Instagram Só tem pessoa reclamando Que o partido dele Se aliou com o PT Como se ele tivesse Se aliado ao PT, tá ligado Não, pra começar Tudo bem Teve pessoas que fazem isso Mas, cara O cara tava falando De comida estragada Da FIFA Sim Seu partido ainda se alia Com o PT Porra Os caras sem noção, velho Os caras sem noção Total Ih, lá vai Carbone Olha lá, pode ser Que você jogou o dele agora Mentira, foi não Porque o zagueiro Alemão fez o corte ali Lá vai colir o outro Não foi não Momentos finales de segundo tempo O primeiro gol de ganha Ontem foi um negócio Absurdo, cara Tipo assim Todos os zagueiros Na demanda Têm 1,90m Nenhum deles pulou Pra impedir Um gol de cabeça De um maluco de 1,75m Que pariu Ih, já estamos nos acréscimos Do segundo tempo Parece que vamos Pra prorrogação, hein Ah, os negros estão Aflando da pele Para ambos os times Ninguém sabe Pra onde vai E Errrr Que abraço, juiz Vamos para a prorrogação Não, não tem compra aí Direto nos pênaltis Ah, vamos lá Vamos lá Corta aí Corta o vídeo E bota nos pênaltis Vamos lá Só pra ter uma competição maneira É verdade, né Prorrogação é meio chato Então, gente Excepcionalmente É Porque a gente decidiu Vamos fazer a disputa Nos pênaltis Pra o negócio ficar mais interessante Certo? A prorrogação demora muito Vocês não querem ver O Sepulho jogando sozinho Né, já chega, né Tá bom, né Vamos ver pênaltis agora Vamos ver pênaltis Vou cortar aqui a transmissão Quando a gente Desertar tudo de jeito Nos pênaltis E a gente volta, tá E a gente vai conhecer A campeã Da Copa do Mundo do Mortal Vamos que vamos Ui Estamos de volta aqui Agora vamos ver A escalação aí Da ordem De quem vai escalar Os De quem vai escalar Oh, caralho De quem vai cobrar os pênaltis De escalar o Everest, né É Eu também tô nervoso aqui, gente Eu tô nervoso aqui Pra conhecer o campeão Dessa Dessa Copa aí Guetta vai ser o primeiro Seguido de Borch Stranz Curret E finalmente CIEC O artilheiro Da Copa do Mundo do Mortal E aí O resto da sequência Você não precisa ver não, né Acho que não dá Passar de cinco cobranças Eu acho que não Alemanha tá ok Vamos ver Do lado da Itália Decimone Será o primeiro Segundo de Pássaro Galfano Carbone E Coliuto Então Vamos que vamos E seja O que Deus quiser Ou Alá Ou uma outra Entidade mais influente E olha Primeira cobrança Pagani faz a defesa E agora é a vez da Itália Cobrar Lá vai Wagner Isso Defende o goleiro Esqueci o nome do goleiro Lá vai Bock Pô Pagani defendeu também Esses goleiros Tão sinistros Lá vai Pássaro Wagner defende Não vai passar de cinco, né E lá vai Stranz Pagani defendeu também E agora Galfano Lá vai Wagner defende Curret Caraca CIEP Tá pagando Tá todo mundo defendendo E lá vai Carbone Pode ser agora, hein Pô Tá todo mundo defendendo Agora CIEP CIEP É rotileiro, hein Tá bugado isso aí É Partiu Bateu Acabou 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 É terra É terra É terra É terra Acabou Acabou É terra Acabou É terra Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto